Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um cookie com chocolate branco. Vamos lá? Vamos colocar aqui 3 colheres de manteiga ou margarina, tanto faz, vamos colocar aqui 2 xícaras de açúcar, pode ser açúcar mascaro ou açúcar cristal, tanto faz, vamos colocar aqui um ovo, agora vamos mexer, você pode mexer os outros ingredientes. Vamos colocar aqui agora 2 xícaras e meia de farinha de trigo, essa farinha de trigo já está peneirada. Uma colher de fermento, uma colher de fermento para bolo, uma pitadinha de sal e vamos mexer. Vamos mexer de novo. Vamos colocar agora aqui uma colher de essência de baumilha. E vamos mexer de novo. Aí, meus amores, já está pronto, vamos colocar aqui 10 gramas de chocolate branco e vamos mexer. Não precisa mexer muito não. Agora já está pronto. Vamos agora deixar o forno se esquentar em 180 grados. Com o auxílio da colher, vamos modelar os cookies, fazer umas bolinhas. Ah, meus amores, vocês vamos colocar aqui na assadeira. Não precisa de papel manteiga na assadeira nem na assadeira. Vocês deixem uma pastada do outro que o cookie vai se abrir. Aí, meus amores, já terminei. Estou colocando aqui uns pedacinhos de chocolate. E aí, meus amores, já está pronto. Vamos colocar agora no forno. Vamos deixar de 10 a 15 minutinhos. E aí, meus amores, já está pronto. Ficou pronto. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal. Compartilhem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.